Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira e sim, esse vídeo vai em tempo real aí pra vocês. Tô gravando hoje pra postar hoje mesmo lá no canal. Agora é oito e pouquinha, o Bernardo ainda está dormindo, o Cláudio tá lá em cima mexendo e hoje eu vou mostrar pra vocês, vou atualizar vocês do que tá acontecendo por aqui. Pra quem não sabe, a gente bateu uma laje, né? Onde embaixo vai ser uma garagem e em cima a gente vai construir dois quartos e uma suíte. E, gente, glória a Deus, nós já começamos a construção dos quartos. Nossa, nem acredito. Achei que ia demorar um pouquinho mais, mas Deus tem abençoado que tá andando mais rápido do que a gente pensava, né? Nessa etapa é o Cláudio que tá mexendo, porque ele sabe entijolar, então ele já começou a entijolar. Eu vou mostrar lá pra vocês como que tá, gente. Tô muito, muito feliz mesmo. E é isso, gente. Aí eu vou vlogando aqui pra vocês, espero muito que vocês gostem. Deixa o gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. e vem conferir mais um vídeo. Gente, aqui na laje tá assim ainda, ó, com as escoras, né? Porque as escoras eu acho que tem que tirar depois de 20 dias que bateu a laje, alguma coisa assim. Então ainda vai ficar algum tempo ainda essas escoras. Tô doida pra ver, sim, essas escoras, né? Pra gente ter mais noção do espaço. Mas daqui uns dias a gente já tira. Mas olha só aqui pra cima, gente. Olha aqui. O Claudio já começou a entijolar e olha o tanto de coisa que ele fez. Aproveitou essa semana, né? E tá mexendo todos os dias, ó. E já fez bastante coisa. Eu vou subir lá e vou mostrar pra vocês como que tá. Olha só, gente. Subi aqui pra mostrar pra vocês. Olha só como que já tá aqui, ó. O Claudio já fez uma massinha aqui pra ele começar a entijolar, né? Ele todo dia tá começando cedo. Pra render. E o sol já tá bem quente, ó. Até os âmbulos de manga comprida. Ó, tá assim, gente, ó. Aqui é o topo da minha casa. Aqui tinha um beiralzinho de telhado que o Claudio já cortou, né? Pra poder subir as paredes. E olha, tá bem adiantado, ó. E ele tá mexendo sozinho. Porque o entijolar pra ele é tranquilo. Aí, graças a Deus, eu vou comprar tijolos pra começar, ó. Aí deixa eu mostrar pra vocês. Aqui onde ele tá fazendo a massa é onde vai ser o meu quarto, né? Que ainda tá fazendo a parede aqui da lateral, ó. Vai ser o quarto. E aqui, ó, já vai ser uma sacadazinha, né? A gente vai ter uma sacada aqui no quarto. Vai ficar muito bom. Tendemos colocar blindex, né? Fica bem bonito. Aqui uma sacadazinha. Vai ser ótimo, né, gente? Acordar com uma varandinha aqui. E aqui, ó. No nosso quarto vai ter uma suíte, né? Que vai ser essa porta que tá aqui, ó. O banheirinho vai ser aqui. Ó. Vai ser um banheiro pequeno mesmo. A gente optou não fazer muito grande, não. Até porque não é... Não acho necessário. Aí vai ser aqui, ó. Aí pra cá. Ó, onde o Cláudio tá aqui vai ser o quarto do Bernardo. Dá um oi aí, amor. E aí, gente. Beleza? Oi, oi. O Cláudio tá bem protegido do sol, ó. Colocou uma blusa de mão comprida, uma camisa. Não queima, né, amor? Queima demais, ó, amor. Aqui o tempo todo, né? A gente não pega sombra a hora nenhuma. É, nossa. É muito quente. Ó, e aqui vai ser o quarto do Bernardo, ó. Um espaço bom. O Cláudio até riscou aqui, gente, que é onde vai abrir a porta. Muita gente tá me perguntando de onde que vai sair a escada. Vai sair do meu quarto. O meu quarto, ele vai diminuir. A gente vai fazer tipo um corredorzinho ali. Vai fechar, né? Vai diminuir o quarto e a escada vai ser ali. Tá? E aqui vai abrir um vão, né? Pra gente entrar. Aí aqui do lado é a porta do quarto do Bernardo, né? Aqui tem uma paredinha. E aqui pra cá entra pro meu quarto. E em cima vai ser somente isso mesmo. Aí teve gente que perguntou, por que que eu tô fazendo suíte? Como é que o Bernardo vai usar o banheiro? Por quê, amor? Olha, gente. Na verdade, a gente já tem dois banheiros lá embaixo. Aqui em cima, se a gente fosse colocar o banheiro com acesso pros dois quartos, aqui, ó, mostra aqui, amor. Aqui teria que ser um corredor, né? Então ia pegar... Nossa, ia tomar muito o nosso quarto aqui, ó. Então a gente fez a suíte, porque aí fica uma porta somente pro nosso quarto. Apesar que o Bernardo não vai ter acesso, praticamente, assim, ele não vai ter acesso fácil a esse banheiro. Mas a escada aqui também, gente, que a notícia mostrou, ela é bem pequena. Ela parece ser muito alta, mas a nossa casa, quando a gente for fazer a escada, vocês vão ver que a escada vai ser pequena. Ela vai ter poucos degraus. Ela não vai ser aquela escada longa poder chegar aqui, ter acesso aos quartos, não. Então aqui, no caso, a gente tem um hall aqui, ó, porta do lado e do outro. E se tivesse que, como ter acesso ao banheiro, os dois quartos, ter acesso ao banheiro, nesse ponto aqui, ó, teria que ser um corredor. E aí ia tomar esse espaço todo aqui do nosso quarto. A gente ia perder muito espaço, gente. Esse espaço aqui inteiro, pra poder fazer um corredor. É. Então a gente preferiu fazer a suíte, porque o Bernardo tá pequeno ainda. E quando ele estiver pequeno, ele pode usar o banheiro do nosso quarto, né, amor? Pode usar, ué. Vamos lá, ué. Dá pra ele tomar banho aqui, tranquilo. Porque até porque eu que dou banho mesmo. Ele já usa o nosso banheiro, né, vai ficar tudo tranquilo. E na hora que ele estiver maior, ele mesmo vai conseguir ir pro banheiro tranquilo, porque a escada vai ser bem pequena. É. Não vai ser aquela escada muito alta, não. Então é por isso que nós resolvemos fazer isso, porque senão a gente não ia aproveitar o espaço, o quarto ia ficar pequeno, né, amor? Pra fazer um corredor aqui, a gente teria que aumentar mais ainda essa laje. É ficar, assim, uma garagem sem necessidade. Então pra fazer um corredor aqui, fica bem mais difícil, por causa do acesso que a gente tenha essa porta aqui, essa parede, ó. É, aí o Bernardo vai usar um bom tempo indo o banheiro aqui de cima com a gente mesmo. Ele é uma criança. Quando ele estiver maior, ele vai usar o lá de baixo, né? Aí, mas é por isso, gente, que muita gente me perguntou, né, como é que ia ficar e se não ia ter banheiro em cima, vai ter o banheiro, só que vai ser a suíte, né, dentro do nosso quarto. Tá ficando assim, gente, ó. Já tem o vão da janelinha ali também. O Cláudio tá fazendo aos pouquinhos. A gente tá muito feliz. Não, muito grato a Deus mesmo por estar, né, já nessa etapa, né, pra nós ia demorar mais, né, amor? É. Mas Deus tenha abençoado que tá andando até rápido. Assim, o meu objetivo, né, o que eu pedi pra Deus era essa laje. A gente tá em outubro, já deu os tijolos, né, amor? É, já tá bom demais, nossa. Já tá bom. Então o que vem agora... É lucro. É lucro. Porque eu nem esperava estar fazendo isso aqui esse ano, viu, gente? É. E eu já tô entijolando aqui, a gente conseguiu comprar tijolo, né? Aí já, com pouca massa, a gente já vai levantando aqui as paredes aqui. E o Cláudio fazendo já é uma economia, né? É, com certeza. Então, é, já ajuda demais, gente. Nossa, a gente tá, assim, muito ansiosa. É bom quando a gente começa a ver a forma dos cômodos, né? Nossa, fico doida pra ver tudo pronto. E eu tô achando que o Cláudio tá até rápido, olha que você vê. Ele começou a entijolar essa semana. Olha só o tanto que ele já entijolou. Achei que tá muito rápido. Eu comecei segunda-feira, hoje é sexta. Hoje é sexta. Hoje é sexta de manhã, né? Fez bastante coisa e o sol tá demais. Se não fosse isso, ele já tinha andado mais rápido ainda. Porque acaba tendo que parar, né? Muito por causa do calor. Tá aqui em cima, é quente demais. Muito quente, gente. Não tem noção que fica quente aqui. E não tem nenhuma sombra. Não tem nenhuma sombra, nada. Nossa. A sombra é só esse chapéu aqui. É. Provavelmente, semana que vem, já vai tá até mais adiantado aqui. Já deve tá entijolado tudo pra cá também. Que aí fica mais fácil pra eu mostrar pra vocês também. Muita gente perguntou como que tava, ó. Assim que tá, já tá tomando forma. A gente tá muito feliz. Esse telhado aqui também, gente. Tá vendo? O Cláudio já tirou a telha daqui, ó. Que ele vai cortar também pra poder levantar, né? A parede aqui. Olha a vista, gente. Aqui da janela do quarto do Bernardo, ó. Essa é a vista. Olha que linda. Muito boa essa vista. E essa aqui é a vista da janela do quarto, ó. Beleza? Ai, muito gostoso. Tô de cara com essa árvore enorme aqui, ó. Muito bom. Música Tchau. 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 Agora eu desci aqui, gente. E vou dar uma limpeza nessa área aqui. Lá dentro de casa já tá tudo em ordem. Ontem eu dei uma limpeza mais à noite em casa, então tá tudo limpo. Nem sempre eu consigo limpar lá dentro e aqui fora no mesmo dia. Dependendo da limpeza que eu tô fazendo, se é faxina. Então demora muito, né? Então aqui não deu tempo de limpar. Aí eu vou limpar aqui, ó, que o piso tá todo sujo. Tá vendo, ó? Tem bastante sujeira, até porque ventou. Trouxe sujeira de longe. Aí tirar o pó, que tá tudo empoeirado aqui nas bancadas, ó. O pó tá demais, gente, ó. Ó, tá empoeirado. Aí eu vou limpar essas bancadas, passar uns ultramóveis também, né? Barrei aqui, vou apanhar aqueles tapetes ali que eu lavei. Deixar aqui tudo limpinho. E eu preciso também lavar o banheiro. Ó. Aí eu vou dar uma lavadinha nesse banheiro aqui também, ó. Que ele tá empoeirado, por mais que eu deixo ele mais fechado, mas acaba empoeirando, né? Aí dá uma lavada boa aqui. Que eu tô mantendo só na limpezinha. Aqui dá o protetor solar que o Cláudio tava passando, né? Que ele tava mexendo lá em cima. Aí eu vou dar uma lavadinha aqui primeiro. E depois eu limpo pra cá, na área de churrasco. E depois eu vou dar uma lavadinha aqui, ó. E depois eu vou dar uma lavada boa aqui, ó. Tchau. 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 Pronto, gente. Finalizei aqui o banheiro. Olha só, tudo limpinho. Coloquei esse tapetinho de crochê azul que eu ganhei de uma de vocês também. Olha que lindo. Dá certinho com esse banheiro, né? Eu gosto muito desse joguinho, ó. Olha só. Pia limpinha, passei um extra móveis, né? Pra dar um brilho. Ó, ficou assim. Essa bandejinha espelhada que ficava no meu banheiro de dentro, eu deixei no banheiro de fora, né? Qualquer coisa depois eu vou intercalando. Uma hora eu pego aquela lá de dentro, coloco aqui, né? Coloquei aqui também. Faz parte do joguinho, ó. Esse suporte de papel higiênico. Olha que bonitinho, gente. Nossa, eu amei. Ficou muito lindo, né? Tudo limpinho, cheiroso. Tirei o pó daqui também, dos quadros. Tudo certinho. Agora eu vou limpar aqui a área de churrasco. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Agora eu vou usar essa misturinha aqui, ó, que é água, vinagre e fergente de coco, pra limpar as bancadas aqui. Eu passei um paninho úmido por cima, só pra tirar um pouco da poeira, que tava com muita poeira. Aí eu vou vir com essa misturinha limpando, né? Torcendo o pano. E depois eu vou vir com o lustra móveis pra dar brilho nas bancadas, tá? E aí? 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 Pronto, gente, finalizei aqui, ó, tudo limpo e organizado. Nossa, tão bom, até o cheiro aqui mudou, porque eu joguei água, até secou, gente. Tanto calor que tá, ó, até secou a água que eu joguei. Aproveitei a água da máquina, né, que já tava com a maciante e joguei aqui, aí ficou tudo cheirosinho. Tem uma limpadinha aqui na mesa, né? Essa mesa, gente, até falaram pra eu mostrar, essa mesa ela é de pallet. Só que o dia que eu falei eu não mostrei, né? Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Quem olha assim, acha a mesa maravilhosa, linda. Na hora que você levanta, olha só. Olha. É uma madeira rústica mesmo, ó. Ó, o Cláudio fez essa mesa. Vendo aí, eu coloco o forrinho e fica linda, ó. Mas depois eu quero lixar essa mesa e passar um verniz, que eu acho que já vai ficar bem bonita, né? Usar ela assim, só com aqueles forros igual esse aqui, de plástico, só que transparente, eu acho que vai ficar bonito. Só que aí tem que lixar e passar um verniz, que eu acho que vai ficar bacana. Ajuda muito a gente, quando a gente recebe visita, cabe muita gente aqui, ó. Pra um churrasquinho, né? Aí, pra cá ficou assim, ó. Olha a diferença dessas bancadas, gente. Olha isso, que diferença. Olha o brilho. Nossa, dá muita, muita diferença mesmo, ó. Tudo bem brilhante. Ó. A minha peperomia, olha como ela tá bonita, gente. Ela tá crescendo muito rápido, né? Essas plantas crescem muito rápido. E ela tá muito bonita, tá enchendo, ó. Olha só. Ficou tudo limpinho. Eu não aguentei ver tudo limpinho, né? Tive que colocar uns forrinhos. Né? A gente vê tudo limpinho, já quer colocar uns forrinhos. Ganhei esse porta-recado, ó, de uma de vocês. E eu falei que ia colocar só depois que colocasse cerâmica aqui, que eu tava com dó, né? Por causa da poeira. Ai, gente, o maior que você ver tudo limpinho assim, você tem vontade de colocar umas coisas bonitinhas, né? Aí eu coloquei. Olha que lindo, gente. Nossa, ficou lindo, ó. Já dá um enfeitezinho na geladeira. Olha que lindo. Coloquei um forrinho aqui em cima. Coloquei esses outros aqui. Pra ficar bonitinho. Ó, ficou assim. Coloquei o paninho de prato aqui no fogão também pra ficar bonitinho. Esse pano de prato também. Ganhei de uma de vocês. Olha que lindo. Ó, e o fogão tá brilhando. Eu só passei aquela misturinha que eu limpei as bancadas, né? E olha como que ele tá brilhando. Ó, porque ele só tava empoeirado. Aí eu só passei um paninho com essa misturinha, ó. E aqui na pia tudo limpinha. Minhas plantinhas tá aqui, ó. A mini samambaia. A jiboia. Olha que linda. Aí tá tudo limpinho. Limpei o filtro aqui pelo lado de fora também com um paninho úmido. E a pia tá assim, ó. Lavei aqui tudo. E passei um paninho também no armário, né? Nesse aqui e no outro. Eu preciso limpar por dentro, gente. Mas hoje, como eu tenho que soltar esse vídeo hoje ainda, não dá tempo de eu limpar por dentro. Mas semana que vem eu vou ver se eu pego esse armário aqui. Aquele outro ali, ó. Pra eu limpar por dentro, organizar tudo direitinho. Olha só, gente. O Bernardo tá aqui. Dá um oi. Já acordou faz tempo já, né? Enquanto tava limpando lá fora, ele acordou. Dei café a ele. Agora ele tá aqui, ó. Colorindo. Você tá colorindo? Sim. Tá colorindo. O que que você tá fazendo? O que que você tá colorindo? Tô fazendo um círculo. Um círculo? Gente, o Bernardo... O Bernardo ele colora em todas as folhas. Olha o que você vê. As folhas tá tudo rabiscadas. A hora que ele rabisca, ele passa pra outra, olha. Tudo rabiscado. Tá até difícil de achar a folha branca já. Pra ele escrever, né, Bernardo? Gastou todas as folhas. Olha só, gente. Coloquei a almofada que a Juscelma deu pro Bernardo. Olha que bonita que ficou na cama dele. Tudo de dinossauro, né, Bernardo? É. Aí o Bernardo direto vem aqui e fica abraçando a almofada, gente. Ele gosta muito. Ele fica assim. É tão massinha. Mamãe, eu fiz um círculo. O que que você fez? Eu fiz um coração. Um coração, olha. Ele é um coração, gente. Que legal, né? Muito legal. Agora já é pós-almoço, gente. Esquentei uma comida ali pra nós. Já tava pronta, né? Foi só esquentar a mesa. Por isso que eu nem mostrei. A gente já almoçou. Eu tô achando que eu vou invernizar essa mesa é hoje, gente. Tem tempo que eu tô querendo invernizar essa mesa. Como o Claudio tá lá ocupado com a construção, eu acho que eu já vou adiantar nisso. Acho que eu mesma vou invernizar a mesa pra ver como é que fica. Eu acho que ela vai ficar bem bonita. Aí depois eu só compro aquele plástico, né, pra colocar por cima. Aquela toalha de mesa plastificada transparente. Eu acho que vai ficar muito bom. Aí eu peguei também, ó, esse porta-espeto. Que tem tempos que o Claudio comprou. Vocês lembram? Foi junto com aquele criadinho que a gente comprou pro quarto. E até hoje a gente não invernizou. Então eu aproveito e já invernizo aqui. Aí eu vou tirar esse forro aqui. Vou dar uma lixada, né, na mesa. Pra poder passar o verniz. Aí eu vou usar esse verniz aqui, ó. Tá vendo? Que aí dá uma vida, né, gente, pra madeira. Vai ficar muito bom. Aí tem um rolinho novinho aqui que já tinha aqui em casa. E a lixinha, ó. Peguei aí, eu vou lixar aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Gente, o antes da mesa. Como que ela tá, ó. Tá com umas manchinhas, tá vendo? Ó, bem rústica mesmo. Ó, tá assim. Acho que vai ficar bonita, né? Aí eu forrei aqui, ó. É, o chão. Pra não cair, né, que senão fica feio, fica manchado. Mais que não tem cerâmica, mas é ruim. Fica umas manchinhas feias. Então vamos lá. Tchau, tchau. 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 que é esse? É aqui. Onde será? É aqui. Ah, ele sabe. Isso mesmo. E esse aí é onde? Esse é aqui. É aí? Sim. É aqui, mamãe. Olha. Que legal, né? E esse onde é? Onde será, hein? Onde será? Ah, é aqui. É aí. Muito esperto esse menino. Conseguiu. Vou ficar aqui mais uns minutinhos com o Bernardo pra eu já correr pra editar esse vídeo, né? Que esse vídeo vai ao ar hoje ainda. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho da nossa sexta-feira, né, Bernardo? É. O que o pessoal tem que fazer? E se gostar do vídeo? Gostar do vídeo, deixa o like e voadora do like. Essa voadora do like do Bernardo vai pegar, né, gente? Ai, esse menino morri de rir daquele vídeo, gente. Fui editar o vídeo e o Bernardo tava lá. Deixa sua voadora no like. Vocês também morreram de rir, né? Ai, queria surpreender a gente. Muito engraçado. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês, viu? Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!